Acabo de voltar do cabeleireiro, como talvez dê pra perceber E conversando com a Dani, que corta meu cabelo há muito tempo Trata-se de uma pequena empresária, cansada de tanta burocracia, de tanto imposto E que pensa seriamente em abandonar tudo no país e procurar oportunidades em Miami, na Austrália, onde for Qualquer país mais livre, com mais oportunidades e mais dinamismo econômico Não, por coincidência, países mais capitalistas, mais liberais E conversando sobre política, ela disse que pretende votar em Aécio Neves Mas quis saber um pouco mais sobre essa comparação que tem circulado muito pelas redes sociais de Collor com Aécio Neves Vejam só que coisa curiosa A máquina de destruição de reputações do PT é tão forte e tão canalha Que consegue disseminar a ideia, por aí, para os mais leigos em política De que Aécio Neves se parece com Fernando Collor de Mello Ora, Collor foi eleito com um discurso de caça aos Marajás Mas Collor vinha do nada, ninguém conhecia muito bem seu trajeto a não ser um governo num estado menor do Nordeste E toda a sua campanha foi feita em cima dessa perseguição aos Marajás Nada mais se sabia muito bem dele a não ser essa energia, essa juventude Tentar pegar apenas isso para colar em Aécio Neves a pecha de que é um novo Collor Ou seja, um novo aventureiro irresponsável que eventualmente vai confiscar a nossa poupança Isso é realmente uma obra digna de PT, de muita mentira O Aécio Neves foi governador por duas vezes seguidas de Minas Gerais Nada mais, nada menos do que o segundo maior colégio eleitoral do Brasil Não só isso, como fez um bom governo e saiu de lá com aprovação em torno de 90% É curioso você achar que não foi alguém testado Ao contrário, quem não foi testado de forma alguma em nenhum tipo de cargo executivo Antes de ser alçada pelas mãos do seu criador, a presidência da república, foi Dilma Rousseff Quem era Dilma Rousseff? Que cargo eletivo ela teve? O que ele executou no seu currículo para mostrar com eficiência? Nada! A única coisa que ela fez foi administrar uma lojinha de bujingangas que ela levou à falência Na iniciativa privada E fora isso, mais nada para mostrar A sua passagem pelo Ministério de Minas e Energia foi absolutamente apagada, na melhor das hipóteses Hoje nós vemos o estrago que ela causou nesse setor que supostamente ela entendia melhor Portanto, essa ideia de que o Aécio Neves é o novo Collor É alguma coisa que realmente não pega Mas a gente entende o desespero do PT Em fazer de tudo para ver se cola essa imagem nos mais desatentos com o que acontece no dia a dia da política Não, não é isso O Aécio Neves não vai fazer nenhum tipo de confisco de poupança Muito pelo contrário Ele tem um tipo de gestão comprovadamente eficiente no governo de Minas Gerais Que é uma gestão mais pragmática Que é uma gestão de respeito às regras do jogo, à previsibilidade E justamente aquilo que nós mais precisamos hoje no Brasil Porque estamos todos cansados do voluntarismo do PT Da arbitrariedade da tomada de decisões da própria presidente Dilma De sua arrogância Que acabou nos trazendo aqui a esse modelo Aí sim, aventureiro e no pior sentido da palavra Porque estamos com a volta da inflação Com a perda da estabilidade econômica E até mesmo sem crescimento Esse ano a nossa economia não vai crescer nada Portanto, aventura No mau sentido do termo Significa dar mais quatro anos A esse modelo que aí está Collor de Melo, aliás Está apoiando quem mesmo? Dilma Rousseff Para que microempresários não queiram ir para Miami Ou para Austrália Levando embora riqueza Empregos gerados no país Nós precisamos de mudança Nós precisamos tirar Dilma do poder Só um PS A cabeleireira criticou bastante O penteado de Dilma Rousseff Que é a área de expertise dela Não só pelo resultado Que não ajuda muito na imagem Como no custo Que ela sabe que no fundo Nós pagamos três mil reais Cada hora que Dilma coloca aquele topete de pé Então, nem nesse quesito aí Dá para elogiar a presidenta Tchau 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 Obrigado.